Daqui a pouquinho aqui no centro de treinamento de Joaquim Grava, o Corinthians vai fechar a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense. Tudo indica que pela primeira vez em toda a temporada, não só no Campeonato Brasileiro, o Tite vai conseguir repetir uma formação do Corinthians pelo terceiro jogo consecutivo. E fica que mais uma vez o Bruno Henrique segue na vaga do Ralf, Bruno Henrique, Elias e Jadson, Renato Augusto, esse meio campo diferente, mais técnico, com Malcom e Wagner Love sendo o ataque do Corinthians. Se o Wagner Love marcar contra o Furacão Paranaense, tudo indica que será o jogador que mais vezes marcou seguidamente na Arena Corinthians, com quatro jogos consecutivos balançando a rede dos adversários. Time provável, Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. No meio de campo, Bruno Henrique, Elias, Jadson e Renato Augusto no ataque Malcom e Wagner Love. Sobre reforços, o Corinthians vai apresentar daqui a pouco, a partir de três e meia da tarde, Hildo, ex-jogador da Ponte Preta, atacante vem por empréstimo do time de Campinas até dezembro de 2016, ficará por aqui para reforçar o ataque. O nome seria do colombiano Theo Gutierrez, hoje pelo que apuramos mais uma reunião vai acontecer com os representantes do jogador, River Plate e Corinthians. Tchau, tchau, tchau.